Moisés no Monte Horebe Depois a mão é ver cair fogo do céu Ele subiu no monte pra tomar a decisão Com os profetas de Baal, uma grande confusão Pra mostrar que o Deus de fogo é o Deus de Abraão Pede o fogo do céu como prova de poder Convertendo a multidão Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Duas cidades vencidas pelo fogo de poder Pela grande rebeldia não querendo a Deus temer Logo com sua família escaparão de morrer Só ficou sua mulher numa estátua de sal Vindo junto a perecer Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Pois a boa é ver cair fogo do céu Sadraque e Mesaque e também Abednego Foram todos três lançados dentro da fornalha ardente Porque nosso Deus é fogo e todos três não temeram Estava o filho do homem passeando ali no meio Então eles não morreram Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Que coisa boa é ver cair fogo do céu Quando me sinto sozinha, eu fico a pensar Na imensidão do universo, na profunda do mar Sinto minha alma alegre e começo a cantar Toma o nome, meu Deus, com o lugar não vai Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Toma a alegria, sinto o seu amor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Aleluia, sinto o seu amor Nas flores que desabrocham, nas cavistas voam o ar E no passarinho que encoma, e no prânio que não vai Pois toda frigo e nação, ele ainda confessará Toma o nome, meu Deus, com o lugar não vai Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Aleluia, sinto o seu amor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Aleluia, sinto o seu amor Olha as estrelas no céu Todas a cintilhar No seu infinito sideral Nas noites voam o ar E na aurora arraiando O sol a desbondar Quando eu lembro, meu Deus Conto igual, não vai Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Aleluia, sinto o seu amor Aleluia, sinto o seu amor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Aleluia, sinto o seu amor 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Nabucodonosor Rei que se orgulhou Pois no seu reinado Deus o abençoou E tornou-se grande Mas se exaltou Não deu glória a Deus Nunca o pastor Glória a Deus Aleluia Dá glória a Deus Aleluia Dá glória a Deus Aleluia Dá glória a Deus Herodes matou Os servos de Deus E feriu a muitos Não tinha temor Mas Deus que peleja Pelo povo seu Comido de bichos O rei expirou O rei expirou Dá glória a Deus Aleluia Dá glória a Deus Aleluia Dá glória a Deus Aleluia Dá glória a Deus Deus tem lá no céu Um grande exército Deus é serviço Deus é serviço Tô mandado o céu Anjos pra ferir Os que se exaltam Cheios de orgulho Não dão glória a Deus Dá glória a Deus Aleluia Aleluia Se você quer ver Cristo operar Deve a sua vida A Deus consagrar E este mistério De consagração Faz curar Enfermos Em libertação É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Ver Deus operar Operar Ver o suco ouvir O cego ver Paralítico andar Cristo não mudou Cristo não mudou Cristo não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo Ele na sua vida Vai operar Se você quer ver Cristo operar Deve ser humilde E não murmurar É purificado O seu coração Ter amor sincero Pelo seu irmão É maravilhoso É maravilhoso Ser Deus operar Operar Ver o suco ouvir O cego ver Paralítico andar Cristo não mudou Cristo não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo É na sua vida Vai operar Vai operar Se você quer ver Cristo operar Guarda a sua boca Para com Deus Para com Deus falar Que será aceita Sua oração Então descerá Então descerá Sobre-se a unção É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Que Deus operar Operar Ter o suco ouvir O cego ver O céu ver Para lindico andar Cristo não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo É na sua vida Vai operar Ele ainda é o mesmo É na sua vida Vai operar O grande amor De um amigo leão Não poderá Se comparar Nem mesmo o grande amor De uma mãe Não poderá Se comparar Nada que existe Aqui eu não for vir Poderá se comparar No céu nem anjos Nem querubins Não se compara Com o amor De Deus Podes dar glória Aleluia Aleluia Podes dar glória Aleluia Aleluia Podes dar glória Aleluia Aleluia Podes dar glória E aleluia Podes dar glória Aleluia Aleluia Podes dar glória Aleluia, aleluia Podes da glória Aleluia, aleluia Podes da glória e aleluia Pois Deus nos ama com amor profundo E nada quer se comparar É o amor que abrange os céus Abrange a terra e o mar Incomparável é o amor de Deus Nos deu Jesus por expiação Vamos dar glória e aleluia Porque já temos a salvação Podes da glória, aleluia, aleluia Podes da glória, aleluia, aleluia Podes da glória, aleluia, aleluia Podes da glória e aleluia Podes da glória, aleluia, aleluia Podes da glória, aleluia, aleluia Podes da glória, aleluia, aleluia Podes da glória e aleluia Como os montes te louvam, Senhor Eu quero te louvar Como os pássaros que cantam, Senhor Eu vou te glorificar E pelos ventos que sopram, Senhor Eu quero te louvar Também os raios, trovões e vapor Eu vou te glorificar Até as nuvens que passam nos ares Ela te presta o louvor Vão suportando o calor do sol Porque tu és o Senhor Até as nuvens que passam nos ares Ela te presta o louvor Vão suportando o calor do sol Porque tu és o Senhor Por todos seres viventes, Senhor Eu quero te louvar Por neve, chuvas, orvalho, calor Eu vou te glorificar Por grandes feras e restos também Eu quero te louvar Por flores e frutos que a árvore tem Eu vou te glorificar Até as nuvens que passam nos ares Elas te presta o louvor Vão suportando o calor do sol Porque tu és o Senhor Até as nuvens que passam nos ares Elas te presta o louvor Vão suportando o calor do sol Porque tu és o Senhor Porque tu és o Senhor Porque tu és o Senhor O Deus que nós servimos Ele tem muito poder É o Deus que faz dos céus E a terra estremecer Deu vitória no Egito E fez Israel vencer No meio do mar vermelho O faraó fez perecer Que Deus é este Que tem todo o poder É o Deus que dá vitória A todos que nele crê Ele viu a Daniel Quando estava em aflição Logo enviou um anjo Lá na cova dos céus Ele pode te guardar Na hora da tentação Na hora da tentação Se tiver em santidade Ele viver em oração Que Deus é este Que Deus é este Que tem todo o poder É o Deus que dá vitória A todos que nele crê A todos que nele crê Abotou-se de Davi Dando força e vigor Para lutar Para lutar com os filisteus Foi em nome do Senhor Com a vida O sagrada A Golias enfrentou E somente uma pedrinha O gigante derrubou Que Deus é este Que tem todo o poder É o Deus que dá vitória A todos que nele crê Que Deus é este Que tem todo o poder É o Deus que dá vitória A todos que nele crê Nosso Deus é Deus de fogo Não se deixe escarnecer Guarde a sua palavra E procure obedecer É o Deus de Abraão Deus de Isaac e de Jacó Ele é Deus verdadeiro E jamais nos deixa só Que Deus é este Que tem todo o poder É o Deus que dá vitória A todos que nele crê Que Deus é este Que tem todo o poder É o Deus que dá vitória A todos que nele crê É o Deus que dá vitória A todos que nele crê O poder Parece a imperfeição, mas no fim só trazem prancos, tristezas e aflições É que o homem se esquece que o caminho para o céu É Jesus que numa cruz morreu por nós Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou A morrer em uma cruz pra salvar o pecador Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou A morrer em uma cruz pra salvar o pecador Bem-aventurado é o homem que confia No Senhor que fez os céus, a terra e o mar Que é desse Deus que vem a força e o saber Se a Ele Tu entregares todo o Teu ser Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou A morrer em uma cruz pra salvar o pecador Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou A morrer em uma cruz pra salvar o pecador Para ser feliz na vida e ter paz no coração É preciso aceitar a Cristo e ter dEle a transformação Pois foi Ele quem morreu para nos dar o perdão Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou A morrer em uma cruz pra salvar o pecador Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos faz Deus amou de tal maneira que os TraCaram-A. Deus amou de tal maneira que o Seu Filho nos enviou Ajuda-me a caminhar Tão grande é este vale E tão desculpa está Daí de tua mão Me ajuda a atravessar Esta onda quer me apagar E o meu barco pequeno é Jesus Cristo comigo está Ele aumenta a minha fé Jesus Cristo comigo está Ele aumenta a minha fé O mar está revoltado E o vento soprando está Dá-me tua mão Não deixe-me naufragar Tu que dominas o bem E manda por nós se arretar Dá-me tua mão Vitória pode se dar Esta onda quer me apagar E o meu barco pequeno é Jesus Cristo comigo está Ele aumenta a minha fé Jesus Cristo comigo está Ele aumenta a minha fé Senhor Senhor Não se te dá que perecemos As ondas crescem E os ventos sopram E está forte demais Quando se Jesus o pede Disse Mar Acalma-te Vento Aquieta-te E logo houve bonança Jesus está no barco Não temo vendaval A sua presença é real Nele eu tenho confiança Esta onda quer me afogar E o meu barco pequeno é Jesus Cristo comigo está Ele aumenta a minha fé Jesus Cristo comigo está Ele aumenta a minha fé Ele aumenta a minha fé No arquivo de Deus Bem guardadas estão No Santíssimo altar Do Supremo Senhor as nossas orações No arquivo de Deus estão as orações E seus servos fiéis que clamam com fé de todo o coração No arquivo de Deus estão as orações E seus servos fiéis que clamam com fé de todo o coração Deus jamais se esquece de nossas petições Ele envia o anjo e tudo o que pede soma anotações No arquivo de Deus estão as orações Dos seus servos fiéis que clamam com fé de todo o coração No arquivo de Deus estão as orações Dos seus servos fiéis que clamam com fé de todo o coração Se pedires adeus com os joelhos no chão Confia antes que espera, pois Ele responde a nossa oração No arquivo de Deus estão as orações Dos seus servos fiéis que clamam com fé de todo o coração No arquivo de Deus estão as orações Dos seus servos fiéis que clamam com fé de todo o coração No arquivo de Deus estão as orações Eu falo com Jesus Deus tem uma palestra Dois que estão na luz Fala com os meus ouvidos Pelo meu coração Dirige meus passos Segura as minhas mãos Fala contigo também Se tu quiseres ouvir Se tu quiseres sentir Faz com Deus uma prova Vê se Ele está aqui Chega-te a Jesus Cristo Deus chegará a ti Havendo Deus antigamente falado muitas vezes E de muitas maneiras a paz pelos profetas A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Seu Filho A quem constituiu herdeiro de tudo Por quem fez também o mundo O qual sendo o resplendor da sua glória E a expressa imagem da sua pessoa E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados Ascentou-se à destra da majestade nas alturas Jesus fala comigo Nas horas de aflição E também em silêncio E fala como trovão Fala Deus com seu povo Dando consolação Cristo é meu amigo Conhece o meu coração Fala contigo também Se tu quiseres ouvir Toca também em ti Se tu quiseres sentir Faz com Deus uma prova Vencer está aqui Chega-te a Jesus Cristo Deus chegará a ti Chega-te a Jesus Cristo Deus chegará a ti Chega-te a Jesus Cristo Chega-te a Jesus Cristo Chega-te a Jesus Cristo